Ali temos a barragem de José Boatê e pela primeira vez na história essa barragem verteu. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, isso aconteceu às 10 horas da noite da última sexta-feira. Mas qual que é o impacto disso? A barragem está cheia. Se você pegar Ituporanga e Itaió, as duas barragens, não chegam ao tamanho de José Boatê para se ter uma ideia da quantidade de água que está acumulada na barragem de José Boatê. Uma comporta foi aberta ontem pela Defesa Civil, uma continua fechada. Essa água vem toda aqui passando pela região de Blumenau. O que isso impacta em Blumenau e em toda a região? A gente foi entender melhor desse assunto com alguém que entende desse tema. A reportagem é da Fran Cardoso. Balancem para mim. A barragem norte de José Boatê tem a maior capacidade de armazenamento de Santa Catarina. Finalizada em 1992, ela pode armazenar até 357 milhões de metros cúbicos de água. Para uma comparação direta, a capacidade da barragem oeste, em Itaió, é de 99 milhões de metros cúbicos. E a barragem sul, em Ituporanga, 110 milhões. Adhemar Cordeiro, professor de hidrologia, explica que desde que ficou pronta, a barragem norte impacta diretamente em dois metros no nível do rio em Blumenau em caso de enchente. Sendo que mesmo com as duas comportas abertas, já representa um metro e meio a menos. Porque a vazão que está entrando, ela é muito maior do que a vazão que sai pelas duas comportas. Então mesmo com as comportas abertas, ela estava funcionando. Estava armazenando água lá dentro, né? E depois que fechou as comportas, já deu um input a menos na vazão, né? Então mesmo que as comportas estivessem abertas, que estavam já abertas nos três primeiros picos, né? Ela estava armazenando água lá dentro. E já estava fazendo uma influência aqui que seria de um metro e meio. E quando fecharam a comporta, aí passou de um metro e meio para dois a influência em Blumenau. Neste mapa é possível ver onde estão as três barragens que integram o sistema de controle de cheias do vale. Rio do Sul tem influência tanto da barragem sul quanto o oeste. E nem sempre fechar todas as comportas é a melhor solução. É o que explica o professor Adhemar. Tinha que ter duas regras de operação. Uma com uma chuva até 120 milímetros, que podia fechar todas as comportas. Mas quando tem previsão de chuva acima disso, é bom deixar três comportas abertas nas duas barragens. Que a enchente vai ser menor porque vai verter menos. E quando verte acima de um metro a barragem, o volume da água que passa nela é muito grande. E isso pode aumentar a enchente comparado com deixar três comportas abertas. Apesar das barragens, existem outros rios que não têm qualquer tipo de controle. E que impactam as cidades quando há grande volume de chuvas. De acordo com o professor, outras alternativas já existem para que as cidades do Alto Vale e Médio Vale não sofram tanto com as históricas enchentes. Tem duas formas de diminuir as enchentes. Uma é aumentando a largura do rio. E a outra é armazenando água na montante. Então, hoje em dia, para largar o rio, por exemplo, como é que tu vai alargar Brumenau? Como é que tu vai alargar o rio e o Rio do Sul? Então, é difícil de fazer isso aí. Poderia se fazer outras barragens, né? Porque as enchentes não estão diminuindo lá no Alto Vale.